Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O nosso tema de hoje é ele ou ela pensou em você, como pensou e como vai agir. Mentaliza essa pessoa, traz pra cá a energia dessa pessoa e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou, tá bom? E se ela vai fazer alguma coisa, ela ou ele, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que tá na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom? Traz pra cá a sua energia e o baralho segundo, responde, ele ou ela pensou em você no dia de hoje? A opção 1 é o cristal verde, tá? Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa ou está tendo, tá? A opção 1 e 2 é pra quem já teve relacionamento ou está num relacionamento sério com essa pessoa. A opção 3 e a opção 4 é pra quem está conhecendo alguém, tá? Ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Vamos na opção número 1, o cristal verde. Você vai mentalizar a pessoa, pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, já morou junto, já foi casado ou casada, e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou. Traz pra cá a sua energia que o baralho cigano vai revelar pra você. Se essa pessoa pensou em você hoje, tá? Cigano Igor aqui falando com vocês nessa super consulta online de hoje. Ele ou ela pensou em você? Vou tirar aqui um conselho do coração pra essa situação de vocês. Quem tá gostando do canal, deixe nos comentários aí. Lembrando que é uma tiragem para várias pessoas, então adapte a sua situação. Vamos tirar também um conselho dos oráculos. Mentaliza tudo aquilo que você quer. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Você está vendo esse vídeo de qual cidade, qual bairro? Fala pra mim. Vamos lá, pessoal. Você que escolheu o cristal da cor verde. Se ele ou ela pensou em você hoje. Iniciamos com a carta do sol. Olha que maravilha. A carta do sol fala que sim, gente. Essa pessoa pensou em você. Pensou com uma energia de amor, de sucesso, tá? Essa pessoa que está muito positiva, quando pensa em você, essa pessoa fica muito positiva e acredita que ainda terá algum tipo de alegria por você. É um ser humano que quando pensa em você, pensa com satisfação e também com desejo ainda. Por quê? Simplesmente existe amor por você ainda, tá? E essa pessoa, com a carta da chave, eu posso falar que essa pessoa, ela ou ele ainda pretende resolver alguma questão que está pendente em vocês, tá? É um ser humano que acredita muito na possibilidade de vocês terem algum tipo de história ainda. Por quê? Porque existe amor e essa pessoa hoje sabe da sua importância, sabe realmente o que sente por você. Mesmo essa pessoa sendo um pouco orgulhosa ou orgulhoso, não dá o braço a torcer, não demonstra, esse ser humano gosta de você de uma forma positiva, de uma forma verdadeira. Essa pessoa vai querer marcar algum tipo de encontro com você, essa pessoa já planeja isso, e acredita muito que vai ter uma resposta positiva. Ele ou ela acredita que você vai aceitar encontrar ele ou ela, entendeu? E posso falar pra você aqui, após esse encontro que vocês vão ter, tá? Muitos de vocês vão se reencontrar, e isso vai trazer uma harmonia, isso vai trazer uma felicidade pra vocês, aonde vocês vão resolver algum tipo de mal entendido, ou de bloqueio, ou até mesmo de separação, tá? E isso vai te deixar muito feliz. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo aqui nesse exato momento, são pessoas que estão desacreditadas, ou desacreditados, ou com orgulho ferido, tá? E você não acredita mais no que é falado, porque... Um, é porque já demorou muito, ou está demorando muito. E isso realmente está minando as suas esperanças. Outra situação é porque realmente teve mágoa, teve traição, teve brigas, e isso realmente atrapalha bastante. Mas aqui é falado que se você quiser essa pessoa, e resolver perdoar, resolver se dar uma chance, tanto pra você como pra essa pessoa, você vai ter alegrias, tá? Alegrias merecidas, felicidades. Eu vejo aí uma harmonia acontecendo entre vocês, e você tendo umas respostas positivas na sua área amorosa. Ou seja, essa pessoa pensou em você sim com amor, pensou com uma energia de resolução dos obstáculos que vocês estão tendo, pensou em te agradar de alguma forma, para obter a felicidade que tanto deseja. Essa pessoa não vai ficar só no pensamento, tem a pretensão de agir para poder atingir esse obstáculo, esse objetivo, desculpa, que é te encontrar pra ter esse relacionamento ainda. O Baralho Cigano tá revelando aqui pra você que essa pessoa tem amor por você, que essa pessoa vai agir, não demora, tá pessoal? Isso aqui é uma coisa que vai acontecer com rapidez. Existe muito amor aqui, existe uma energia de arrependimento dessa pessoa por alguma coisa que possa ter feito a você. Resumindo, esse ser humano aqui gosta de você, vai lutar pra ter você novamente, porque acredita que você é o melhor caminho para ele ou pra ela. independente da situação, independente de como essa pessoa está vivendo hoje, você é a pessoa que despertou e desperta o amor nesse ser humano. Essa pessoa aqui pode estar fazendo o que for, aonde for, mas no coração desse ser humano quem está mandando ainda é você. E vai ter esse encontro aí, tá? Esse encontro vai acontecer. Pode ser um encontro casual ou até mesmo um encontro planejado entre vocês. Mas pode ter certeza que o Baralho Cigano tá respondendo pra você que você realmente vai ter esse encontro com esse ser amado aí. Essa foi a opção do cristão verde. Essa pessoa pensou em você sim, hoje, dessa maneira que eu estou te falando. Qual o recado do coração pra essa situação? Um amigo pode tentar atrapalhar o seu romance. O que quer dizer isso aqui, pessoal? Não permita que ninguém fica dando opiniões no seu relacionamento. Nem todo mundo que opina é uma pessoa que quer realmente o seu bem, tá? Então tome cuidado, não deixe a terceira pessoa atrapalhar o seu caminho. Se você quer fazer aquilo, faça. Por quê? É melhor você se arrepender de fazer do que não fazer, entendeu? Pelo menos essa é a tese que eu sigo. O outro conselho dos oráculos pra você sobre essa situação e expresse seu amor. Vá em frente, faça um gesto romântico. O que isso quer dizer? Quando esse ser humano vier te procurar, se for a sua vontade, você seja recíproca ou recíproco, demonstre também o que você quer, demonstre também que você gosta dessa pessoa para que vocês possam ter uma resolução dessa situação. Porque essa pessoa vem até você. Quem está falando pra você é o Cigano Igor através do baralho cigano que revelou pra você essa tiragem maravilhosa. Não combinou com a sua situação? Assista o outro montinho, o cristal dourado, que também é pra quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está no relacionamento com esse ser humano. Deixa eu beber minha água, como sempre. Eita, coisa boa! Eu sou Igor Silva, de Niterói, Rio de Janeiro, para o mundo. Vamos na opção 2, o cristal amarelo pra você que já foi casado ou casada ou está nesse relacionamento, tá? Lembrando, tá, da nossa promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse da tela do vídeo. A resposta é dada de 9 horas a 18 horas de segunda a sábado. Tem gente que manda mensagem meia-noite e quer ser respondido. Não vai ser respondido nunca. Por isso que eu falo o horário nos vídeos. Presta atenção, Kambara de Exu. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa. Eita, meu pai! Vamos que vamos, hein! Opa, tchau, rio! Salve todo o povo cigano! Tá gostando do vídeo? E você não se inscreveu no canal por quê ainda? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, ative o sininho, você tá ajudando o canal e com isso você vai ser ajudado. Fala pra mim da onde você está falando. Muita gente aqui do Rio de Janeiro agora participando do canal também, gratidão, tá? Muita gente de Niterói, tem gente de Caraí aqui participando. Gratidão total, hein? Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Vamos ver aqui com os oráculos, tá? Conselho dos oráculos pra você. Peguei esse aqui. Mais uma super tiragem no canal. Um dia lindo. Logo, você já agradeceu pelo seu dia de hoje? Agradeça ao universo por cada manhã que você acorda, por cada noite que você vai dormir. Agradeça pela sua saúde e você verá o universo trazendo pra você o que é seu por direito. Opção 2, o cristal dourado. É, vamos ver o nosso cristal dourado. Ele ou ela pensou em você hoje? Como pensou? Pra quem foi casado ou estava numa relação séria com alguém? Ou está, tá? Bom, aqui estamos falando aqui, tá? Que essa pessoa pensou assim em você. Essa pessoa pensou com um certo desgaste, com uma certa tristeza, com um certo arrependimento. Exatamente isso. Esse ser humano te fez, ou você fez alguma coisa pra essa pessoa, tá? Aonde essa pessoa está muito mal, tá? Aqui, pela lógica, é essa pessoa que te fez alguma coisa, tá? Essa pessoa não está nada bem. Essa pessoa está pensando demais em você. Muito, 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 muito. Mas, pelo jeito, essa pessoa fez algum tipo de caquinha pra você aí. E agora está com esse arrependimento tremendo, tá? Mas o que eu posso relatar pra vocês agora é que esse ser humano aqui vai querer dar uma grande virada nessa situação. O que seria isso, sigando o Igor? Bom, essa grande virada é o seguinte, preste atenção. Vocês não devem estar juntos se essa pessoa quer mudar essa situação. Essa pessoa quer acabar com esse afastamento, tá? Por quê? A carta da árvore fala que existe amor enraizado. Ou seja, esse ser humano tem amor por você, tá? E esse amor não diminuiu. Pelo contrário, cresceu. A falta trouxe pra essa situação mais amor até. Então, essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês terem alguma coisa a mais novamente, porque te ama. Vai se movimentar expressando aí os sentimentos, né? Essa pessoa vai querer te surpreender. Vai querer demonstrar por você um afeto que não demonstrou quando estava com você. Essa pessoa aqui vai te mandar algum tipo de mensagem, vai trazer algum tipo de novidade, aonde vai tentar, sim, reconquistar você. Demonstrando pra você que tem sentimentos. Essa pessoa pretende curar algum trauma do passado que fez pra você, que comentou com você. Vai demonstrar amor. Essa pessoa tem um coração bom, não é uma pessoa ruim. Hoje essa pessoa tá com um autocontrole emocional melhor, tá? Essa pessoa hoje se sente preparada ou preparada pra resolver qualquer tipo de problema que vocês possam ter tido. E hoje essa pessoa sabe qual é o limite dele ou o limite dela, e até mesmo o seu. E por isso essa pessoa acredita que está preparado ou preparada, tá? Após fazer uma reflexão. Essa pessoa entende quem errou, sabe que errou e sabe que pode consertar. Essa pessoa tem a pretensão de trazer um amor maduro pra você novamente. Essa pessoa hoje quer uma relação sólida. Quer demonstrar pra você que mudou, que corrigiu alguma coisa que pode ter sido o pivô pra vocês se separarem. Essa pessoa tem sim esse arrependimento, tem ciúmes de você, pensa demais em você, e pretende obter a vitória, tá? Em ter você novamente. E com isso, tirar as tristezas, as mágoas, tirar essa energia que está fechando o caminho dessas pessoas aqui. Ah Igor, mas ele está com alguém, ou ela está com alguém. Não importa. Pode estar com quem for. Não existe amor, existem muitas brigas, muitas dificuldades. A pessoa que ele ou ela está sabe que esse ser humano tem sentimentos por você ainda. E por isso que o relacionamento deles lá não está bom. Tô até seguindo adiante, tá? Pra você que sabe que ele está no relacionamento, ou ela está no relacionamento, não está nada bom lá, tá? E pra acabar, é questão de tempo. Se a pessoa pensa muito em você, pensa na família que vocês tinham, ou que vocês desejavam ter, tá? E por isso, o Baralho Cigano está respondendo pra você hoje, tá? O Baralho Cigano responde pra você. Essa pessoa pensou em você com amor, com desejo, com vontade de estar juntos. Sabe que errou, sabe que tem arrependimentos, e pretende voltar atrás pra corrigir. Pra você que está junto com essa pessoa, ainda continua junto, Mas vocês estão desgastados, estão brigando muito, existe a desconfiança. Essa pessoa te ama muito, e vai tentar acabar com essa desconfiança pra poder não se separar de você. Ou pra você não se separar dele ou dela. Vai tentar controlar o ciúme pra acabar com as brigas, com as dificuldades, tá? Essa pessoa sabe que precisa melhorar, já tem essa consciência. E nos próximos dias, o relacionamento de vocês tende a dar uma melhorada, tá, gente? Vem um período de equilíbrio pra vocês nesse relacionamento aí. Aqui é falado pra vocês que essa pessoa, quando pensa em você, pensa ainda com aquela energia de amor, tá? Você traz pra essa pessoa um equilíbrio. Vamos ver qual é o recado do coração para essa tiragem número 2 do cristal dourado pra você que estava no relacionamento com esse ser humano. Ou está. Fim de casamento. Você entendeu o que eu falei aqui? Se você... O que que quer dizer o fim de casamento? Pra você que tá separado dessa pessoa, como eu falei aqui, essa pessoa não fica nessa relação que ela ou ele está lá. Essa pessoa volta pra você. E pra você que está no relacionamento com essa pessoa, como eu falei, essa pessoa vai tentar corrigir os problemas pra não ter o término na relação de vocês. A espiritualidade responde tudo. Bom, aqui o que que... Qual é o outro conselho do oráculo pra você sobre essa situação? Vale a pena esperar o tempo divino estagindo na sua vida amorosa. A sua vida amorosa, dependente da sua situação, vai ter essa melhora que eu estou relatando aqui pra vocês, tá? A pessoa pensou em você sim, pensou com amor, com o carinho e com a vontade de reconstruir a história de vocês. Essa pessoa já sabe que errou. Eita, que delícia! Estão gostando, gente? É! Não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, tá bom? De segunda a sábado. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Ok? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Deixa eu beber minha vinha. Pessoal do Cristal Amarelo, pra você que está solteiro, pra você que está solteira, eu escolhi também o Cristal Amarelo, hein? Pra você que está solteiro ou solteira, ou já... Vamos ver agora aqui, nesse exato momento, se ele ou ela pensou em você. Igor, ele ou ela quem? É a pessoa que você está pensando, Exu. Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo, vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Alguém que você já conhece, alguém que você está conhecendo. Mentaliza essa pessoa, vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. O seu like é importante pro canal. Tirar o conselho do coração aqui. Tirar o conselho do oráculo também. Vamos ver o conselho do oráculo. Então vamos lá, vamos dar sequência. Ele ou ela pensou em você no dia de hoje? Lembrando que é pra quem está solteiro ou solteira. Está conhecendo alguém ou já conhece alguém. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Então, pessoal. Pra você do cristalzinho amarelo que trouxe essa energia dessa pessoa pra cá, ele ou ela pensou em você hoje? Pensou sim, gente. Pensou com amor, tá? Pensou em te conquistar. Essa pessoa é alguém que está aberto pra relacionamento. Essa pessoa aqui está só e pretende sim ter um relacionamento. E você mexe com o coração dessa pessoa. E aqui essa pessoa vai usar sabedoria pra demonstrar por você que já tem um sentimento sim por você, tá? Essa pessoa é um ser humano que tem a pretensão de ter algum tipo de envolvimento com você. Pra daí sim vocês decidirem alguma coisa, se vale a pena investir ou não. Essa pessoa tem outras opções, tá? Ou até mesmo pode ser casado, né? Tá? Casado ou casada, mas você mexe muito com essa pessoa. Eu vejo que essa pessoa não está bem no relacionamento dele ou dela lá e por isso está se envolvendo com você. Ah, Igor, mas ele não é casado, ela não é casada. Então, desconsidere essa informação. Essa pessoa tem sentimentos por você, já tem ciúmes de você. E sim, gente, essa pessoa já pensou na possibilidade de vocês ficarem juntos de uma forma mais ampla. Essa amizade não vai ficar só nessa amizade colorida, não. Se a pessoa quer ter felicidade ao seu lado, vai demonstrar realmente que tem sentimentos por você. Muita gente reencontrou essa pessoa, muita gente já conhecia e reencontrou esse ser humano e reacendeu aquela chama gostosa. Outras pessoas estão conhecendo, estão gostando muito de conhecer essa pessoa, essa pessoa te faz bem. A energia desse ser humano próximo a você te deixa feliz, te deixa contente e, de uma certa forma, vocês se combinam, vocês são muito parecidos. Isso até te assusta de uma forma benéfica. Isso te assusta porque é algo que está indo até rápido demais para algumas pessoas. Esse envolvimento está acontecendo naturalmente e isso mexe demais com a sua cabeça. Tem muito desejo sexual, sim. Essa pessoa pensou em você com desejo sexual, querendo ter satisfação, querendo ter prazer, tá? Essa pessoa pretende te fazer algum tipo de convite, te mandar mensagem, te surpreender. É um ser humano que olha para você de uma forma... daquela forma gostosa, aquela forma de atração. Essa pessoa vai se comunicar demonstrando sentimentos, querendo realmente te seduzir. E aqui, gente, eu vou até mais além. Vocês vão viver assim um momento aí de paixão, um momento aí de... de momento gostoso, sabe? E muitos de vocês, depois desse momento sexual aí, vocês vão ter até uma declaração desse ser humano. Essa pessoa está vindo para os seus caminhos aí, para você que estava esperando um amor. Dependendo da forma que vocês conduzirem esse início, vocês podem ter, sim, essa estabilidade. Vocês podem ter, realmente, o que você planeja, que é um relacionamento gostoso. até porque muitos não estão dando nada por isso e pode acontecer, sim, tá, gente? Porque eu vejo você interagindo muito com essa pessoa ou querendo interagir muito e o tanto que vocês vão conversando, quando você for perceber, você vai estar envolvida ou envolvido com esse ser humano aí que vai realmente valer a pena. Essa pessoa vai te completar de uma forma que talvez você nunca tenha sido tão completa ao lado de alguém ou completo ao lado de alguém. Entendeu? Aqui, o baralho cigano revela para você que você vai ser feliz ainda com esse ser humano que você trouxe. Momentos de felicidade são certos acontecerem aí para vocês. independente de onde essa pessoa esteja, se vocês se falam por WhatsApp, não importa, gente. Quem está longe vai ter uma aproximação, esse ser humano aí vai querer, sim, conviver com você em esses momentos gostosos. E também não demora, que é o mais gostoso. Eita, Lelê, eu escolhi esse aqui, estou feliz também, gente. Vamos que vamos, hein? Se você gostou, preste atenção no recado do coração para essa situação de vocês. A amizade colorida também é muito bom. Olha isso. Não importa a situação. Vá ser feliz, viva o momento. Vamos para a opção 2, o recado do oráculo aqui. A opção 2, não. A segunda, o segundo recado. Sua vida amorosa está sendo afetada por crianças. Ou seja, gente, a espiritualidade está trazendo alegrias para você. A espiritualidade através dos espíritos da criança estão querendo que você consiga os seus objetivos. O espírito de criança é um espírito de alegria, um espírito de felicidade, tá? Onde você lida sem ter maldade, onde você lida realmente de peito aberto. Você pode confiar, pode se jogar, entendeu? Então, você está no período onde você não está armada ou armado, você não está realmente desconfiando de ninguém. Você está zen, você está de bem com a vida e isso vai te trazer felicidade. É isso que o espírito de criança fala. Espírito de alegria. Essa foi a opção do cristal amarelo. Se não combinou com a sua realidade, você pode assistir a opção 4 do cristal roxo, que também são para pessoas que estão solteiras ou solteiros, conhecem alguém ou estão conhecendo alguém. Participe da nossa promoção de eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse aí da tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas a 18 horas de segunda a sábado, tá bom? Você vai chamar, vai receber uma mensagem automática, você vai ler a mensagem e aí você vai seguir o que está escrito. Participe também, tá, das nossas tiragens diárias. Temos Instagram, todas as redes sociais, é só você colocar Enigma do Oriente, ok? Pessoal, agora, agora é a opção 4, para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver agora se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou. Traz para cá a energia dessa pessoa, mentaliza essa pessoa e vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Se já se inscreveu no canal, já compartilhou? Eita, delícia! Quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, para você, meus amigos de Portugal, amigos da Espanha, pessoal do time do Flamengo lá, gratidão aí, é, Libertadores, eu fiz a previsão que o Flamengo vai ganhar Libertadores, eu falei isso, quem acompanha o canal sabe, só ir lá nos vídeos antigos lá que está escrito. Vamos que vamos, mentaliza aí, opção 4, ele ou ela pensou em você hoje? Como pensou? bom, para você que escolheu a opção 4, o cristal roxo. Bom, pessoal, essa pessoa que você trouxe na mesa de jogo, sim, pensou em você, sim, pensou em ter uma conversa com você para te surpreender. Essa pessoa está decidida ou decidido a te conquistar, a ter felicidade ao seu lado. Essa pessoa entende que não vale a pena ficar sofrendo por quem não dá valor ou não vale a pena deixar você sofrer por quem não te deu valor. Essa pessoa vai querer, sim, te encontrar novamente, vai querer marcar esse encontro. Eu vejo sorte para vocês, eu vejo um período de estabilidade, tá? Eu vejo que essa pessoa tem muita atração física por você e eu vejo prosperidade, eu vejo essa pessoa agindo para ter esse encontro com você, tá? É um encontro que vai trazer para vocês uma movimentação favorável, tá? Onde essa pessoa vai agir e vai relatar, vai falar para você, vai se comunicar, vai falar para você o que quer de você. Essa pessoa te vigia, procura sempre saber o que você está fazendo, é um ser humano que já tem realmente vontade de ter esse envolvimento com você e acredita muito que o momento é esse, o momento favorável para vocês atingirem o objetivo de vocês. Essa pessoa está com muita confiança que vocês vão ter um relacionamento aí, tá? Para muitos vai iniciar um relacionamento escondido, né? Sem muita pretensão, mas logo, logo vai ter uma estabilidade onde essa relação pode sim virar um relacionamento aonde você vai concretizar, tá? A estabilidade é a chance de um noivado, de um casamento, de uma estrutura toda amorosa. não vai iniciar com essa estrutura, tá? Não vai iniciar com esses planos, mas tem tudo para virar, para mudar a energia, para virar um relacionamento sério. Aqui essa pessoa sabe que vai ter êxito com você, vocês já se gostam e vejo você escolhendo sim esse relacionamento ao lado dessa pessoa. Uma notícia inesperada vai trazer para vocês uma estabilidade, essa pessoa vai demonstrar paixão, vai demonstrar que você pode ser feliz ao lado dele e ao lado dela. Ou seja, você que escolheu esse montinho pode ter certeza que sua vida vai mudar muito ao lado desse ser humano. Eu vejo vocês arriscando a ter essa relação. Tiragem rápida, tiragem certeira, entendeu? Objetiva. Aqui, ó, Cigano Igor é objetivo. Vamos ver o recado do coração para essa situação? Vale a pena, mais uma chance. Pessoal, dê uma chance para você, vale a pena ser feliz, não desista da felicidade. Revelação dos oráculos, deixe seus amigos ajudarem, peça ajuda à espiritualidade e você verá que essa relação irá acontecer. Esse seu amigo, essa sua amiga aí não quer ficar só na amizade, essa pessoa que você está conhecendo quer algo a mais com você e vocês vão ter. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e gratidão. E gratidão!